Tá, tá, tá Parabéns pra você, nossa data querida Minha felicidade, muito dano de vida Parabéns pra você, nossa data querida Minha felicidade, muito dano de vida Para o Donata! Tudo! Como é que é? É, é fika, é fika, é fika, é fika Não se perdeu, não chega com o Don O Don Ainda tem que cantar num lente, vai, é verdade Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Agora tu vem, será, no Don?